Música É o motorzinho do recordista aqui, ó Pra curiosidade, aqui eu vou perguntar pra eles, ó A roda aqui não tem aquele bit-lock Que é aquelas parafusadas Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se me São duas teorias diferentes, a bid-lock é muito boa, mas quando você usa o bid-lock você não usa o liner, que é aquela rodinha interna, ou você usa a roda sem o bid-lock e com outro pneu por dentro, que a gente chama de liner, que é o que não deixa o pneu girar, que a gente fala de girar. São duas escondas diferentes. Ah, esse daí ele tem o pneu por dentro lá, é mais um pneu. Ah, é igual os alunos dos top-fill, funny-car, essas coisas assim? Eu achei que ele está desmontado, então você tem a roda externa, você tem o pneu e esse aqui, então esse pneu ele vai montado na roda e depois vem esse aqui. Quando o carro traciona, ele abaixa e ele dá aquela pergada, o pneu de fora encosta no pneu de dentro. Como o pneu de dentro está com 40 litros de pressão, ele não gira de jeito nenhum e ele não deixa o pneu de fora girar também. Ah, então ele tem o tipo um bid-lock interno lá dentro. É isso aí, é um outro sistema de travamento do pneu sem o bid-lock. Ah, então é para aquele cara que viu ali e falou, ah, não precisa, é frescura, não. Não, não, não. Ele tem um outro sistema aqui que está fazendo o mesmo serviço. É fundamental, senão você gira o pneu, não tem o que fazer. O pneu gira na roda, ou você usa o bid-lock pra não acontecer isso, ou você usa o liner. Mas são duas escolas, são dois acertos diferentes, dá para fazer funcionar das duas formas. Oh, da hora, da hora, da hora, mano. Obrigado pela informação aí. E aí, vem mais recorde esse final de semana ou não? Não, vamos agora, vamos ver, vamos ver. Isso vai esquentar muito agora, para ver quem está fazendo. E quanto vem de pressão de blower ali numa puxada dessa daí? Em torno de uns 40 PSI. 40 PSI? É, uns 3 bar, um pouquinho menos de 3 bar. Mas tem lá um, é um overdrive que fala de pulir aí para vir quantos quilos vem no máximo? Vem com um tudão aí. Você falou, a gente dá para andar com mais overdrive. E o ar está muito, o ar não está bom, né? A altitude frangida está muito alta. Mas no ar bom, com overdrive máximo, dá para vir uns 50, 52 PSI, um pouco mais de, sei lá, uns 3,5 kg, 3,6 kg. É que na condição climática de hoje era jogar... É isso aí, não vai funcionar. E andar para trás. É isso aí. Então falou, valeu, obrigado. Valeu, valeu, Pascoal, obrigado. Aí, ó. Está vendo, está vendo? Está em cima o nóis aqui, ó. Pascoal, ó, não precisa tal e usar sem, ó. Então, aqui tem um outro sistema de bid-lock aqui e aqui é o que vai parafusado aqui. Aqui é o pneu, só o pneu e a roda vem parafusada aqui no pneu. É, faz um sanduíche aqui. Aquele é o sistema tradicional, só que tem um outro pneu lá dentro. Beleza? Pascoal é cultura. Pascoal é cultura. Porque é o pneu. Parafusada. Amém. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.